Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho de Aruanã de Goiás, um município localizado no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao período colonial, quando a região era habitada por tribos indígenas, como os Kayapós e os Chavantes. No século XVIII, com a expansão do bandeirantismo e a busca por ouro na região central do Brasil, os primeiros desbravadores começaram a explorar a área onde hoje está Aruanã. A presença de rios importantes, como Araguaia, atraiu a atenção dos exploradores, que buscavam rotas fluviais para a exploração do interior do país. No final do século XIX, foi construída uma pequena capela dedicada à Nossa Senhora da Abadia, que serviu como ponto de referência e abrigo para os viajantes que navegavam pelo rio Araguaia. Esse marco religioso foi o início da formação do povoado que se tornaria Aruanã. Aruanã recebeu seu nome em 1933, quando foi elevada à categoria de distrito. O termo Aruanã vem do tupi-guarani e significa peixe que salta. A cidade se desenvolveu como um importante entreposto comercial, devido ao comércio fluvial ao longo do rio Araguaia. Durante o século XX, Aruanã passou por um período de crescimento econômico impulsionado pela atividade pesqueira, turismo e agricultura. A cidade se tornou um destino popular para pescadores, turistas e amantes da natureza, atraídos pelas belas paisagens, praias fluviais e rica fauna e flora da região. No entanto, Aruanã também enfrentou desafios ao longo de sua história, como enchentes periódicas causadas pelas cheias do rio Araguaia, que afetaram a infraestrutura e a economia local. Atualmente, Aruanã de Goiás mantém sua importância como um destino turístico e possui uma economia baseada principalmente no turismo, na pesca esportiva, na agricultura e no comércio. A cidade preserva sua identidade cultural e suas tradições, promovendo festivais, eventos esportivos e culturais ao longo do ano. Aruanã é reconhecida como a capital do rio Araguaia e continua a atrair visitantes que desejam desfrutar de suas belezas naturais, praticar esportes aquáticos, pescar e relaxar nas praias fluviais. A cidade se destaca também pela sua hospitalidade e pela preservação do seu rico patrimônio ambiental. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.